Oi gente, agora eu estou aqui com a minha irmã Márcia e eu vou aplicar nela a base Dark 2, negra rosa, a Márcia está com umas manchas brancas no rosto e eu vou aplicar para mostrar para vocês como é que a base funciona para quem está com manchas momentâneas assim no rosto ou alguma mancha mais clara, tá? Vamos já! Tchau! 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 Eu tô acabando o carro assim, mas ela abriu o botão Vocês podem notar que disfarçou bem As manchas brancas E ficou o tom da Márcia Que é o Dark 2 Olha que bonita, gente A Márcia A Márcia Transcrição e Legendas Pedro Negri